Sim, e agora já nem tanto, mas sim especificamente e principalmente quando estamos a falar de investimentos. E isto acontece por uma razão muito simples, que é, normalmente os clientes, isto já não enquanto youtuber, mas enquanto criativo publicitário, existe ainda muito aquela questão que é, por exemplo, de forma a explicar, de forma mais simples, um cliente está habituado a andar na rua, a ver aquele mupi, ou aquele outdoor, aquilo é meu, foi eu que paguei por aquele espaço, eu estou a ver. As pessoas estão aqui a passar, estão a ver aquilo. Mas, por outro lado, completamente diferente, que é, se calhar o próprio cliente não é o target de uma campanha digital, digital, então, quando aparece, ou quando quer fazer uma campanha digital, seja no Facebook, seja, sei lá, qualquer meio digital, seja YouTube, whatever, como não entra dentro do target, não é impactado por aquela campanha de publicidade. E, no fundo, está a ver aquela, no fundo, está a ver aquela margem de dinheiro que ele investiu, a não aparecer em lado nenhum e onde é que está o meu dinheiro. E quando, neste caso, é muito mais fácil investir para campanhas que estão direcionadas precisamente ao target, do que ter um mupi que não, ou um outdoor, que não sabe exatamente qual é o retorno. Não estou a dizer que o mupi ao outdoor não é porreiro, porque, sim, é, para alguns casos em particular, sem dúvida. Agora, principalmente quando a criatividade, quando a ideia brinca com o meio onde está. Aí, acho que é absolutamente essencial. E, lá está, com uma campanha dessas, por exemplo, fazer uma paragem de autocarro diferente. Não sei que nome é que lhe hei de chamar, mas fazer uma brincadeira numa paragem de autocarro. É uma caminha andada para pessoas tirarem a fotografia e, lá está, ir parar ao digital. E, lá, tal coisa viral, que as pessoas chamam. Mas, sim, ou seja, existe muito isso ainda. Aliás, existe isso ainda. Não tanto, acho que está a mudar cada vez mais, mas ainda existe, ainda exige, peço desculpa, ainda existe essa resistência. Mesmo cada vez mais pequena, mas existe. Não tanto, acho que está a mudar cada vez mais. Não tanto, acho que está a mudar cada vez mais.